Fala galerinha, aquele grande e forte abraço aí é nós por cá, Brasília, Distrito Federal Chegamos aqui já no cliente, cliente ali no fundo, aguardar para descarregar o cargueiro aí Aqui estamos nós, a cá, esse aí é o meu expresso verde e branco, expresso verde e branco O meu velhinho, um bom de estrada, eu saio do Scania, mas o Scania não sai de mim, olha ele aí 380, cambia, pensa no caminhãozinho que gosta de mim, você está doido Para todo lugar que eu vou, eu pego um caminhãozinho desse para trabalhar Muito bom, 380, tá aí, ele me persegue, você está doido Eu vou dizer para você, me persegue mais do que a minha mulher esse 380 Em todo lugar que eu vou trabalhar, eu pego um 380, você está doido Mas vamos que vamos galerinha, estamos aí, aguardando para descarregar o cargueiro aí A galera ali, pessoal da Lunardi, pessoal da Framento ali, da Copercarga E vários outros aí, beleza? Brasília, Distrito Federal, a terra do Capitão Bolsonaro É nóis por cá, galerinha, juntos e misturados Simbora, Brasil!